Vamos lá Pitbull, aquela conversa mano, de homem pra homem, eu tô ligado, galera ficou mal acostumada aí contigo no início, todo jogo era um gol e o último que você marcou foram dois, teve quase um hat-trick né, aquela bola na trave não entrou. Não sei o que aconteceu depois disso, tu deu duas assistências, mas já tá quatro jogos sem marcar, e a galera aí nos comentários já tá começando a ficar meio estranha contigo, será que você vai ser realmente um novo Ronaldo Fenômeno, vai ser um novo Cavani ali no auge, um Luizito Soares, um Thierry Henry, o que tu vai ser? Será que tu vai ser o Ribamar? Tu quer ser o Ribamar cara? Tu quer? Então não né, espero que não, então hoje, bora meter gol, vamos voltar, voltar aqueles golzinhos básicos de sempre e de repente buscar um novo time o ano que vem, subir pra Série A? Tu quer né, então bora, fechou? Não quer responder né, danato. Rapaziada, hoje é pra meter gol, tu tá ligado né, já tive a conversa com ele, vamos pegar o Vozão em casa, aponte no Moisés Lucarelli, voltamos pro estádio Santa Cruz pra encarar o Vila, vamos lá pra Londrina pegar o Londrina. Aí depois disso, olha o que tem, a primeira janela de transferências, se o nosso início foi avassalador, talvez tenha algum time ainda interessado, mas seguimos firmes e fortes, tem vitória se a gente continuar, pode ter o ABC hoje, vamos ver o que dá pra fazer. Só não podemos esquecer que a gente perdeu a liderança aí pro Havaí no saldo de gols e é hora de voltar pra rumo à Série A. Nosso garotão aí, faltam 32 dias pra ele adquirir a habilidade de cabeçada e continuem comentando aqui embaixo outras sugestões, que sim, a gente vai escolher mais uma habilidade após essa. Deve ter alguma parada aí cumprindo suspensão porque a gente não tá no estádio Santa Cruz, mas deixa quieto, esse estádio aí também tá maneiro, Depois a gente volta pro nosso, tu tá manda a Série, eu sei que tá, tá doidinho pro Pitbull começar a morder mais dos adversários, explode aí o botão do like, bora bater novamente os mil pra garantir um vídeo todo santo dia. E se pá cara, se vocês continuarem batendo as metas ali, pode pintar dois vídeos por dia, só depende de vocês. Aproveita aí se curte mais Futebol Mobile e também EAFC 24, tem o Geração Gamer 2 Mobile e tem o Geração Gamer 3 de EAFC Mobile, aliás, Mobile não, esse é de console. Já tem o cartãozinho amarelo por uma falta bem idiota, né, o maluco tava de costas ali, deu uma chance de ouro agora pro Gozão. Quem vem pra cobrança é o Jean Carlos de Canhota, vai, vai fazendo falta seu besta, 1x0 pra eles. Vamos lá Botafogo, vai na passagem irmão, vai, 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 caramba, foi trombada ali, seguiu o lance, Pitbull puxou pra direita. Não é a boa, mas o chute também sai na moral. Mais uma, véi, vamos empatar esse jogo aí no finalzinho, rola, rola pro pai. Ele esqueceu que tinha um zagueiro, né, deu uma foiçada na bola ali, aliás, não acertou a bola, né. Segue o lance, vamos lá Pitbull, pra cima, ui, vai, vai de novo, vai de novo, aquele cortezinho fácil de fazer, garoto. Volta, volta, Pitbull, enraivado, empata o jogo, sai da frente, sai, deixa a fera. Eu não gosto muito dessa comemoração não, né, dele ficar nessa posição fica meio esquisito. Eu vou até inclusive trocar na próxima, mas deixei ela só pra ilustrar que a gente é Pitbull enraivado. Enraivado, olha aí, primeiro corte, quadradinho em X funcionando maneiro demais. Aí o time trabalha, vai na passagem, só manda, isso, vai Pitbull. Ele chegou de pé alto, sem não se põe uma sola, hein, cara. A gente já tava preparando a canhotinha ali pra emendar. E o Pitbull tá na área, ele pede. Já tenta girar no chapéuzinho, mas o zagueiro foi esperto. Vamos lá, que latera é nosso. Dá o... Isso, moleque, mata na caixa, pai. Atropelado, velho. É verdade que ele tirou a bola ali, mas veio pra cima do Pitbull. Tá querendo bater de frente, né. Vamos lá, Pitbull, chega, toca, passeio. Vai, 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 vai. Vai não, vai não. Defesa tira. Podemos ter o contra-ataque e bola no Pitbull. Meteu o calcanhar, passou. E agora é o último lance da partida. Vem o goleiro, vem o goleiro, vem o goleiro. Ele não vem, cara. Meu Deus do céu, a gente perdeu essa chance. Eu fui confiante pra fazer um gol de cavadinha. Aí fui até o limite, né. A marcação chegou, o goleiro não saiu. Tive que bater. Mas a gente perdeu, hein. Perdeu a chance da virada. Moisés Lucarelli, é, mano. Vai que vai. E olha a sacanagem, né. Tão me tirando. Início de carreira aí, moleque. Pesadão jogar nesse gramado castigado do Moisés. Vamos que vamos, né. Tentar ver se a gente não vai se lesionar com esses buracos aí no gramado. Vamos. Dominou. Olhou, tocou. Não passou. Vai de novo. Ah, isso. Valeu, time. Valeu, moleque. Pitbull acertou o passeio. Oi, 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 oi. Ele não deu falta. Marcador ali se acompanhasse a gente pressionar. Valeu. Aí, aí, aí. Já ajudou. Quase deu bom. Eu não fui ali porque eu tava impedido. Mas tem mais uma. Vai, Pitbull. Vai, Pitbull. Enraivado. Ai, batemos pro gol do jeito que veio. O time não desiste. O time vem pra cima. A gente tá jogando melhor que a ponte. Bola pro Pitbull. Segurou. Mandou na moral. Ah, um papai. Vamos, garoto. Terceira assistência aí do Pitbull enraivado na série B do Brasileiro. Gol do Botafogo. Aí, ó. Dominou. Olhou. Mandou. É aquele cruzamento. As três assistências foram de cruzamento. O time tenta dar uma escapada aqui, ó. E eu já passo pra receber essa. Vamos bater pro gol? Ah, eu tentei, cara. Eu tentei surpreender o goleiro ali. Verdade que tava sem ângulo, né? Tava um posicionamento ruim pra chutar. Tem uma falta aí pra ponte preta. Batida direta. Espalma o nosso goleirão. Foi uma cobrança dificílima, né? Não foi tão assim no canto. Mas foi um chute bem forte. Vamos ajudar a defesa aqui que o jogo tá acabando. Vai ser o último lance de ataque. Pitbull. Ah, não foi pra gente. Vai ter mais um escanteio. Vamos voltar de novo. Vai que vai. Time na retranca. Agora na reta final. Ponte preta total no ataque. Essa também não deu pra gente. Defesa tira. Vamos lá, Pitbull. Tenta no carrinho. Desarme. Perfeito, garoto. Perfeito. Perfeito. Dava até pra ser um zagueiro, hein? 1 a 0. Vencemos a ponte. Vitória importantíssima fora de casa. E voltamos a assumir a liderança. Passando o Havaí com um pontinho à frente. Tá bem bolado os dois primeiros. Mas a gente já abriu uma boa distância aí do G4, né? Quinto colocado tá a sete pontos do nosso time. Rolou a bola pro segundo tempo. Aliás, pro primeiro. Encarando aí o Vila Nova. Nosso time normalmente dá azar em cobrança de falta, hein? Tem mais uma aí pro Vila. Início de jogo. Eu e a minha boca. Vila Nova 1 a 0. Tá, vamos. A falta aí já vamos bater rapidinho. É pro time evoluir, pai. Vamos lá, Pitbull. Linha de fundo. É contigo, moleque. Segurar essa. Olha pra área. Vai, manda. Passou pelos dois e ninguém toca nela. E o time escapa. O Pitbull dá opção. Recebe essa. Nada de cruzar. Agora para, né? Vamos fazer uma jogada também. Tenta o espaço. Tocou no chão. É contigo. Opa! Opa! Não foi penalti não, cara. O maluco tirou de carrinho ali. Levantou o nosso atacante. E o juizão mandou o lance seguir, mano. Sei não, hein? Pra mim era penalti claríssimo. E vai o Vila, ó. Bora voltar aí pra ajudar. Vamos lá. Evita o segundo gol, senão a vaca vai pro brejo. Vamos lá pro segundo tempo. O time se manda. Vai criando. Vamos começar bem, hein? Tapa na frente. Recebe de volta. É agora. É agora, pai. Vai. Vai, Pitbull. Ai, não deu pênalti. Ele tá mandando seguir toda hora, hein? Se fosse o árbitro aí daquele último episódio, já tinha marcado o pênalti. Olha o que o maluco faz. Ai, tem que ter paciência. O time escapa. Vamos lá. É agora. É a jogadinha do empate. Pitbull. Meteu essa na linha. Ufa, cara. Olha só o maluco ainda embolando com a bola. Levantei ele. Levantei. Mas, ó, por isso aqui eu não tomo a bola e faço o gol. Aí tem mais um ataque pra gente, rapaziada. Bora buscar. Bora acreditar. Ih, não tava. Não tava impedido. Eu acho que não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não tava, não. Não tava, não. O Botafogo empata o jogo. E se eu não me engano, é a primeira partida, primeiro gol que a gente não participa, né? Seja com gol ou assistência. E lance polêmico. Temos dois minutos de acréscimo. A gente recupera e vem. E vem. Acredita, pai. Acredita. Pitbull distribui e já pede na frente. Ó, ele quer me matar, mano. Ele quer me matar de correr. Fim de papo. Mais um empate aí no campeonato. E tropeço em casa. Conseguimos manter aí a liderança do campeonato. A um ponto o Havaí tropeçou nessa rodada. Vocês sabem muito bem que a gente ainda não tem patrocínio de chuteiras. Mas tá na hora de trocar, né? A gente tá com essa aí da Furons V6 mais. E agora vamos escolher uma ainda na humildade, né? A gente já tem uma boa grana. Dá pra trazer até uma chuteira da Nike. Mas, é, eu acho que eu vou de Nike, hein, cara? Deixa eu ver essa amarela. Hum, essa é danada. A branca. A branca a gente já usou uma última, né? Então vamos com essa amarela. Linda demais, moleque. Olha só os detalhes. Também já enjoei desse visual. Bora mudar essa cabeleira. Vou tirar o teu pet aí e deixar o cabelo caídaço mesmo. Eu tô usando assim na vida real. Acho que vai ficar melhor pra ele. E vamos fazer o seguinte aqui, cara. Estilo de raspado ali a gente tem que manter. Porque, na moral, aí é os traços do Pitbull, né? Vamos fazer o nosso estilo também, ó. E começar a jogar de luvas. Cheio no estilo. É o cara estiloso, o Pitbull. Vamos usar de manga comprida. Também tá começando a fazer frio. Tá maneiro demais o estádio do café. Todos os estádios dos times brasileiros, europeus, asiáticos, estão aqui no pet da BMPs. E tá maneiro, hein? Muito bem feito. Parabéns aí pros criadores. Seja do Pet BMPs, o Marput, o Gogós, né? Que é o novo que tá tendo por aí. Os caras capricham muito bem. The Best também nem se fala. Na verdade, a luva que a gente colocou ali, ó. Ela não funcionou, né? O Pitbull tá sem luva. Não sei o motivo. Talvez deva ser porque tá no verão. Mas a gente tá tentando implementar um novo estilo ali. Tamo brincando de começar a perder jogo, hein? Todo jogo a gente tá saindo atrás do placar. E dessa vez não é diferente. Bola na área. Gol de cabeça. Completamente livre. Ela vai segurando essa posse de bola. Vamos trabalhar ela na esquerda. Tô chegando. Tô chegando. Mandou. O cara tirou de letra. É isso? Parece que foi. Todo mundo na muvuca. Vamos puxar a marcação. Vem. Vem. Só manda pro pai. Cara, demorou pra cacete. Aí a bola. Rola. Isso, garoto. Agora na canhotinha do Pitbull. E ele tá nervoso que esse segundo gol de hoje não sai nem a pau. Tá, vamos de novo, hein? Agora tu vai acertar essa cabeçada. Ah, eles não mandam pra gente, véi. Não mandam. Tem sobra. Pitbull pediu. Agora corta pra dentro, pai. Corta e toca. Isso. Passei. Recebeu. Bateu. Do jeito que veio. Vai de novo. Danado. Danado desse zagueiro. Aí o segundo tempo já tá rolando e a gente precisa remar, hein? Precisa ir pra cima. Porque, mano, o time não tá rendendo. Tem bola ali, ó. Pode cruzar. Pode tentar. Preferiu voltar. A gente tá na área. Zagueiro recuou, véi. Será que foi sem intenção? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Caraca, olha a bola lançada. O goleiro saiu. Eu nem acreditei, mas a gente tinha chance. Tava sem goleiro nesse rebote. E o camisa 30. Ele quase consegue o empate e seria um golaço. Vai mais uma. Aí, moleque. Calcanhar passou. Mas, ah, cara, vai ter mais um lance. Vai chegar. Chegamos. Dominamos. Rolamos. De calcanhar pra alguém. Fazer um gol. Ah, essa bola era pra escanteio, né? Mas ele não quis deixar. Fim de papo aí. A gente perde mais uma na Série B. E agora é aquela parada, hein? Janela abriu e pode pintar uma oferta. Se liga que tem notícia, rapaziada. O Pitbull pode estar de saída. E há relatos que ele tá aí com uma proposta do Deportivo Maldonado. Se eu não me engano, é um time chileno. Mas será, mano, que a gente deve sair se pintar realmente essa oferta? Veio que o treinador tá fazendo aí que o time parou de render, né? Tá deixando o Vitor, goleiro 71, no banco. E o Albino, 67, de titular. Já aí já tem um problema. Pitbull segue aí com o Vitor Leque. E o Lucas Oliveira também tá tendo uma chance na direita. E a gente falta muita qualidade, né? O overall do time inteiro aí tá bem fraco. Vamos lá, agora sim, ó. Botaram uma luva aí pra gente. Ficou maneiro o novo visual dele. Eu achei. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vamos lá pro jogo contra o Vitória. Mas a gente tá assim com cara de bocó. E a gente tem que jogar, né, mano? O time não tá tão bem e a gente também não tá, né? Pitbull deu uma assistência, fez um gol. Mas já tá alguns jogos aí oscilando bastante. Vamos à primeira chance. Vamos ver se pelo menos dessa vez a gente não começa perdendo, né? O time dá uma desanimada gigante quando sai um a zero pro adversário. Vamos inverter essa jogada lá pro latera e ver o que dá pra fazer aí na sequência. Tem aproximação, ó. Vamos também fazer um papel de atacante que vem buscar a jogada. Tipo o que o Gabigol vinha fazendo há um bom tempo aí no Flamengo. E valeu, ó. A gente já iniciou a jogada, chegou na linha de fundo. Caprichou. Vamos que vamos. Dá uma penteada. Olha a chuta. Travado por dois. Tem um terceiro também. Vem três jogadores de uma só vez em cima da gente. Não, em cima não. É marcando a gente. Aí mais uma jogada. Vem que vem, moleque. Que é o canharzinho. Toma ali, bola. Passa, pai. Mete a Sá na área. Vai no chão. Não, mano. A gente tem um metro e oitenta e cinco já. Crescemos dois centímetros desde o início da série. E eles insistem em mandar a bola por baixo. Vai de novo, ó. Boa tabela. Na passagem. Agora é por baixo. Ele errou. Lançamento é teu, moleque. Já vai chegando. Prepara o canudo. Goleirinho. E zagueirinho. Estão brincando. Estão brincando. Brincarão demais. Pitbull perde. Ah, foi puxado. Segurança. Bate de direita. Nem assim a bola atravessa. Vai de esquerda, então. O cara errou. Ele errou. Ele errou o passe. Eu tava do lado, mano. Menos de um metro. Menos de um metro. Isso. 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 Deixadinha. Distribui. Passa. Corre. Vai. Pede. Recebe. Vai pro gol. Vai pro gol. Mete bola no chão. Contigo, calcanharzinho. Isso, garoto. Puxa na direita. Bate, rebate. Desviando na defesa. Nosso chute é pra longe. E agora, hein? É agora. Tô sozinho. Livraço. Preparou. Limpou. Colou. Bateu. No travessão. No rebote. Não chegamos. Tem chute. Saí até da frente. Saí até da frente, Vitor Leck. É o gol do Botafogo. Vamos voltar aí, mano. Vamos voltar a somar três pontos. Olha o chute. E no rebote. Dá uma ligada, ó. Sai fora, mano. Mete marcha. Tem o Vitória no ataque. Juiz deu vantagem. O Bandeirinha também. Olha só o drible. Aí, bola. Nossa. O veterano e artilheiro do Vitória teve a chance. Vai ter mais um ataque boa em versão do Pitbull. Eu tô na área. Não cruza. Não cruza. Não, cara. Faz uma jogada curtinha. Agora cruza. Agora cruza. Agora cruza. Errou de novo. Ah, vai ter que voltar pra escolinha, hein, mano. Na boa. Meteu aí. Ensina o cara como faz um cruzamento. Espera a gente sair da área e faz esse cruzamento. Senhoras e senhores, adquirimos a habilidade de cabeçada. E eu sei que tem muita gente que pediu finalização desde o primeiro episódio. E são várias que tem aqui. Pode ser a finalização acrobática pra ele ser o mestre nisso. Mas eu vou, mano, escolher não o chute de primeira, não o chute preciso. Mas sim, o chute de longe. Já que ele tem uma potência nos pés, a gente tendo essa habilidade, poderemos aí fazer vários chutes de fora da área. E não precisar depender de uma tabela. Ai, respira, mano. A fase não tá boa, mas ela vai acabar de ser ruim. Vai ficar excelente agora. Vamos arregaçar as mangas aí e jogar muita bola. Vai lá Pitbull. Já dispara. Pede a primeira do lado pra gente puxar na canhota que é a boa. É a braba. Tentamos o primeiro sempre, né? Esse quadrado X ali, a gente arregaça o primeiro. Tem que ter mais calma com o segundo marcador. Boa. Na boa. Pelo nosso tamanho, parece que o árbitro já tem um preconceito. É tipo o Felipe Melo. Repara o Felipe Melo jogando bola. Ele pode tirar, mas o árbitro já vai com tendência de dar uma falta dele, mesmo quando ele não faz. Qual será o nome verdadeiro do Pitbull, hein, mano? Quem acha aí, quem vai acertar, deixa nos comentários a sugestão de vocês. Vamos ver quem vai ter a honra de escolher o verdadeiro nome. Ou será que eu já tenho esse nome? Vamos ver. Bola na área. Vamos lá Pitbull. Vai Pitbull embrasado. Não tá bravo, não tá embrasado, não tá enraivado. Hoje ele tá mansinho. Aí tem jogada do ABC e eles tão vindo pra cima. Tão jogando em casa no frasqueirão. Olha só a jogada. Preparou, bateu. Cara, passou perto. Tem bola. Vai Pitbull. Vai. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Sai da frente. Oh, ele me derrubou, mano. Não vai dar pênalti nunca, né? A bola tava lá na frente. Mas atrapalhou a nossa corrida. Se pá, a gente chegava nela. Aí o cruzamento fechadinho. Pitbull. Raivoso. Enraivado. Danado. Sapequinha. A habilidade de cabeçada já mostra a sua cara, hein. Ganhamos essa no alto. Olha, ele vai chegar. Não vai, mano. Ele tá manco. Parece que ele tá com a perna sua, mano. Que isso? Não aguentou. Ele tava muito à frente do zagueiro. Mas aí não aguentou correr. Vamos lá, vamos lá. Agora, agora. Vai, vai, vai. Na área, na área, na área. No chão, no chão. Não, não, não. Mais uma. Tapa de prima. Aí sim, sai do impedimento. Sai do impedimento. Sai. Sai na boa, no momento certo. Vai pra linha de fundo. Olha pra trás. Rola pra trás. Ninguém. Tirou, tirou mal. Bate e rola. Ele nem fez um, nem outro. Bola sobra. Vamos lá, Pitbull. Evita a saída dela. Vai. Tenta o drible. Caiu. É, o juiz não caiu na nossa. Aí vem, mano. O ABC pra encaixar o contra-ataque. Tem bola ali na ponta. Meteu bola na área. Camisa 10 completamente livre. Nem foi cruzamento pelo alto, ó. Foi bola arrasante. Passou do primeiro lateral. Passou do primeiro zagueiro. O segundo não chegou. E o atacante guardou. Podemos ter uma bola agora. O Pitbull passou sozinho na cara do goleiro. Sai, Zika. Isso, mano. Dá um peixinho nela. Pitbull enraivado. Empatamos o jogo. É isso aí, Kleber. Gol do Botafogo, mano. Do Pitbull. Volta a marcar. Ah, Zika tava meio ruimzinho. Já tava dando uma polêmica ali de uma possível reserva do nosso camisa 9. Bora ver se a gente ainda consegue mais um ataque. Senhoras e senhores, geral. Geral na grande área. Pitbull na parada. Pediu ela pelo alto. Destupra fora. Teve desvio. Eu acho que teve. Mas a cabeçada ali já tá ajudando bastante. A gente tá ganhando todas. Tomamos ainda um tranco nas costas. Foi ali uma trombada que evitou o gol, né? Porque a gente tava preparado. Eita, que juizão vai deixar mais um ataque. Rola ela na área. Pitbull. Passou nele. Não chegou nele, aliás. Vai voltando com a gente. Tô pedindo, irmão. Agora, capricha, finta. Opa, 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 opa. Tá dentro, tá dentro. É gol do Botafogo. E era pênalti em cima do Pitbull. Felipe solta o vira-vira pro fogão. Time de Ribeirão Preto. Aí. Olha, muito pênalti. Mas muito pênalti em cima do Pitbull. Vamos até ver esse lance aqui na câmera. Mas bom demais que a gente voltou a jogar bem. Fizemos o gol e sofremos o pênalti. Que seria pênalti se não fosse gol ali na sequência. E olha, foi pênalti, ó. Em cima da linha. O Pitbull Simulation. Pitbull? Pitbull Simulation. Ele saltou pra não tomar o tranco. Mas a gente ia sofrer o pênalti, ó. Ó. Ele saltou. Cara de pau danado, hein. Cara de pau. Mas tá valendo. Fizemos seis partidas hoje, mano. E seguimos ali, ó. Na segunda posição. Depois de tropeçar tanto. De certo. A gente nem tá tão ruim. Tá buscando o título. E era uma virada, mano. Muito essencial, né. O ABC é o lanterna da série B. E pintou. Pintou a oferta. O Pitbull tá o quê? Tá lesionado? O departamento médico. Olha lá. A entrada lá que a gente saltou. Na verdade, realmente foi falta, hein. Detalhes da lesão. E, cara, volta só em agosto. Mas eu acho que a gente já tá em agosto, né. Já estamos em agosto. Fora desse jogo. Mas aí tem oferta. E oferta pro pai a gente não perdoa, cara. Quem é que tá querendo? É o Deportivo Maldonado, realmente. Vamos dar uma ligada no time dos caras. Acho que não vale a pena, né. Pelo amor de Deus. O time deles tá pior que o nosso, cara. Na verdade, o Deportivo Maldonado é do Uruguai. Eles estão na sexta posição nesse momento no campeonato lá. E, caras, na boa, né. Não vale a pena a gente sair aí da série B pra jogar. Ou será que vale? Vou deixar pra vocês decidirem a nossa primeira proposta. E Pitbull lesionado. Vamos lá pro próximo jogo. É uma lesão básica. O time tomou dois do Tombense. E o Havaí perdeu pra nossa sorte. Fora da escalação de novo, hein. Caraca, moleque. Penúltimo... Oi. Vencemos o novo Horizontino. Havaí também venceu. E agora tem o duelo da última rodada, hein. Contra o Havaí. E tem mais oferta. Tem mais oferta. E agora é o River Plate. Mas é o River Plate do Uruguai. Ah, caraca, mano. Não é o River Plate da Argentina. Tá ligado. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima com muito mais emoção de verdade. Gostaram do episódio longo? Querem mais? Tamo junto. Deixa aí nos comentários. E deixa o like. Bora bater mil. É nóis.